Eu vivi traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou contar que meide em outra voz Ah, cumpade, segura o sol Já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Ah, cumpade, segura o sol Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é sob sessão Não tem que sofrer o coração Que perde o verdadeiro amor Não pensa não O coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sofrer o coração Para, sofrer junto Ai Mesmo que me perguntasse Eu nunca afirmaria Eu negaria até morrer Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Você sabe como a gente faz Essa, oh, um amor gostoso Oh, vontade que me tira a paz Oh, vontade que me tira a paz Esgramado Vem do jeito que você quiser Vem do jeito que você quiser Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me faz Vai lá em cima assim Oh, sofrência Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Vem sofrer comigo, Brasil Eu negaria até a morte Eu negaria até a morte Eu nunca vou falar Eu vou negar até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Vamos chorar todo mundo junto Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Você se viu Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade louca Nossa vontade louca Eu não vou do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Essa é a música judia e dia 15 tem fone live é uma live super engraçada essa agora agora vai hoje quando eu acordei olhei pra mim e perguntei onde foi que eu me aonde foi que eu me perdi para de ligar aqui gente sozinho eu saí da casa dele acho que briguei com ele nessa parte eu lembro depois que brigamos por volta decidi naquela hora tomar uma pra esquecer coração apaixonado mas bandido encontrou outro ferido eu nem me lembro como foi que terminou é pra limpar a casa com as lágrimas verdade de solidão só sei que agora eu estou tão dividida acabei liguei perdida com o coração tanta paixão loucura que não passa amor bandido e solidão é uma ressaca tanta paixão loucura que não passa amor bandido e solidão é uma ressaca toda paixão loucura que não passa mas ainda bem quando vai pra rua né verdade hoje quando eu acordei olhei pra mim e perguntei aonde foi que eu me perdi sozinho eu saí da casa dele ai eu briguei com ele lembro que foi bem assim depois que brigamos por volta decidi naquela hora tomar uma pra esquecer agora não coleguinha vai eu nem me lembro como foi que terminou se a gente fez amor a só valor de solidão só sei que agora eu estou tão dividida acabei liguei perdida e agora e agora e agora tanta paixão loucura que não passa amor bandido e solidão é uma ressaca tanta paixão tanta paixão loucura que não passa amor bandido e solidão é uma ressaca tanta paixão loucura que não passa amor bandido e solidão é uma ressaca baixa aí baixa aí deixa eu perguntar você quando briga com o boy você sai pra rua pra plantar mas a pessoa você vai aí você fica com o coração na mão vai fica dividido coração na mão na cabeça você nunca fez nunca aconteceu isso com você paulinha não se você brigar e sair pra rua não e arrumar um problema eu me livre não não ai meu deus agora vai morrer volta essa volta essa ai agora vai morrer o problema é bom é o que a gente tem em casa o homem quando ele é gostoso o homem quando ele é gostoso não o homem quando ele é gostoso não sei se já aconteceram com você não o homem quando o homem ele é gostoso quando você fala que é gostoso eu acho que é de comer quando o homem é gostoso ai ele sabe que ele é gostoso ele entra pra dentro do banheiro e fica pirraçando você isso já aconteceu com você gente? volta ai olha essa música gente Salô cristin ral esse amor molhado faz tudo acontecer saudade do chuveiro você me deixa tiçado pra te dar mais prazer eu cubro com espumas os seu corpo nu nós dois debaixo do chuveiro aparecer o amor com cheiro de shampoo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vim se deitar Deixa a porta aberta Os modão bom É o das patroas Quem nunca sofreu assim não sabe o que é amar Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Fitalizando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Eu curio também com você, não sofreu E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Não estou debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo É difícil esperar, não tem coisa melhor não a gente cantar com a Marília Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Quem vai curtir a Marília Quem vai curtir a Fone Live Se avisa de amor Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Eu curio também com você, não sofreu E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Ah, Paulinha Você já viu seu namorado assim no chuveiro? Paulinha E ter vontade de entrar dentro do chuveiro Não tem vontade não, filha, entra 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 Eu quero tomar banho agora Vai, mais uma aí Eita puta Gente, entra no Spotify Entra no Deezer Entra em tudo quanto é lugar Entra no canal do Youtube Maiara Maraíza da Marília Pra escutar o EP novo Coração bandido Das patroas Tá lindo demais Tá lindo demais Já foi todas Já foi todas? Eu acho Então bota Libera Ela Libera Ela, Brasil Libera ela, né Gente, Libera Ela